Essa empresa, esse negócio, primeiro super cliente deu certo, vieram outros menores ali e ela corre por quanto tempo? Ela corre uma semana depois do falecimento do meu pai, por isso que eu falei, novamente volta o meu pai na minha vida. Nessa empresa, eu escondi do meu pai, que já estava dando certo, durante seis meses, ele em vida. Você escondeu dele por quê? Por quê? Escondi exatamente porque meu pai sempre foi daquela pessoa que acredita no CLT, entendeu, no concurso público. Que é muito das pessoas mais conservadoras, antigas, né? Só que eu consegui mostrar pra ele que estava dando certo. Num final de ano que eu consegui ir pra Peruíbe, né, visitá-lo, na época eu estava morando na BC Paulista, e eu consegui descer. Aí ele viu que eu estava indo bem, porque eu estava com um carro bom, a minha esposa estava bem, meus filhos, meus dois filhos estavam bem. E ali eu consegui fazer ele acreditar nesse empreendedorismo. Ô Douglas, mas você esconde pelo fato também dos outros negócios não terem dado tão certo assim? Você não queria frustrar teu pai ou deixá-lo desacreditado do seu lado empreendedor? Tudo tem duas histórias, tudo tem dois lados. E com certeza eu teve o lado do meu pai também. Eu sempre fui um menino muito sonhador. Então, o sonhador, ele é tão bom pro lado bom, quanto pro lado ruim. Porque muitas vezes... Você é de março, né? Sou de março. Sou pisciano. Você é sonhador mesmo. Sonhador. Sonhador, chorão. Chorão. É, apaixonado. Eu falei da Mara, a Mara é pisciano. Totalmente, peixes total. Exatamente. E daí você esconde do seu pai esse lance, mas resolve contar a partir da hora que você viu que tava dando certo. Ele mesmo tava vendo ali pela forma de vida que mudou, né? Sim. E como foi essa conversa com o seu Sérgio? Foi muito boa. Ali ele começou realmente a acreditar, tanto que ele tava em vias de se aposentar e eu vi uma situação mudar. Foi meu pai tentando, meu pai ia se aposentar, né? Faltavam três meses pra ele se aposentar ali. Sim. E ele ia comprar uma loja, ele ia comprar um ponto, porque ele não queria parar de trabalhar, né? E também queria manter a mesma perspectiva de vida ali pra minha mãe, né? Então ele tinha essa leve preocupação. Preocupação, né? Exatamente. De manter a vida e tudo mais. Então é exatamente por conta disso daí. E o que acabou que aconteceu, que ele acabou me pedindo... Opinião sobre a compra desse ponto. Olha. Olha como é que o jogo virou. 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 Mas que presente pra você, assim, meses antes do seu pai falecer. Ali era um claro sinal de que ele tava acreditando... Exato. Muito no seu potencial. Total. Poxa, que legal. E daí você deu opinião sobre o que ele queria. Dei opinião. Tanto que... Exatamente. Foi o que aconteceu. Aconteceu muito rápido. Essa situação como um todo. Uhum. E eu me lembro de uma última conversa muito positiva que a gente teve na virada de ano. Uhum. Que ele pediu pra eu pular na piscina com ele na virada de ano. E ele me pediu duas coisas ali, né? Inusitadas também. Por isso que eu falo que Deus foi muito... E até hoje é muito comigo na minha vida. Muito cuidadoso. Muito pra tudo. Uhum. Ele me pediu... Ele falou assim, ó. Preciso pedir uma coisa pra você. Uhum. Cuida muito da sua mãe e da sua irmã. Parece que ele já sabia que ia morrer. Exato. Três meses antes. Dizem que as pessoas às vezes pressentem, né? Exatamente. Exatamente. E ele pediu. E você... E eu ali... Ele me fez prometer, na verdade. Que eu cuidaria da... Que cuidaria da sua mãe e da sua irmã mais velha. Exatamente. Você como homem ali da família, né? Exato. Por mais que já estivesse casado e com filhos e tal. Ele pediu isso pra mim. Ele pediu. E foi, na verdade, a grande virada de vida quando ele veio a falecer. Quanto tempo depois ele falece? Três meses depois dessa conversa. Três meses depois. Ele faleceu dia 4 de março. Teve a virada do ano. Teve a virada de ano. 4 de março. Ele faleceu. E dia 14 de março é meu aniversário. Eu lembro exatamente por conta disso. Dez dias antes. Caralho. E ele faleceu exatamente no dia 4 de março. E o outro assunto que ele teve comigo, que ficou muito na minha cabeça, foi... Cara, você é um cara realmente fora da curva. Eu sempre imaginei que ou você seria uma pessoa muito bem de vida, ou muito mal de vida. Porque sonhador ele sempre foi. E muito politiqueiro. Ele sempre falava essa palavra. Ele falava. Politiqueiro. Você vende pra qualquer um. E ali ele falou assim, para de pensar que os outros, né? Porque ali eu tava com dois sócios na época e com a minha empresa. Com a Time to Time. Para de achar que os outros são foda. Pelo perdão da palavra, foi exatamente isso que ele falou. Você é o foda. E aquilo ficou na minha cabeça. Caramba, mas quantas situações que teu pai, com o jeito que você contou que ele era, ele era muito assim, 8 e 80 com as coisas. E quantos momentos ele deixou importantes? Então pouco tempo. Então pouco tempo. Assim, registrados na sua vida, na sua memória, que você nove anos depois da morte dele, você carrega com você. Então, ele acreditando em você como empresário, ele pôde ver isso. E ele falou isso. E deu tempo, né? Deu tempo dele reconhecer e falar isso. Pede pra que você cuide com todo carinho da sua mãe e da tua irmã, né? E que bacana isso tudo ter acontecido antes que ele partisse, né? Com certeza. Que presente que foi pra você de alguma forma. Porque como você acabou de falar agora há pouco também, Torres, que são os dois lados, né? Um lado triste da perda dele aos 54 anos. Com certeza. Mas o lado positivo disso é o fato de quanta coisa bacana que ele deixou antes de que ele fosse embora. E é onde eu tô agora. É. Que eu vou concluir. Enquanto que ele estaria, ou está, de onde ele tá hoje, é orgulhoso de tudo que você conquistou também até aqui, né? É, que eu espero. É, mas ele pode ver. De onde ele estiver, eu espero. Isso. Eu espero muito. E ele pôde ver. Conseguiu ver. Também antes, né? Em vida ele pôde ver. Ele conseguiu ver. Trio bom.